Oi gente, meu nome é Gabriel. Oi, meu nome é Sara. E a gente veio aqui hoje contar como foi a nossa experiência com o GT do Polo do Caparaó. Bom, o Subtema 2 foi um tema muito bom de trabalhar e a gente conseguiu priorizar as melhores propostas com ele. Eu fiquei no Subtema 3 e eu fiz amizade com todo mundo, foi muito incrível. E mesmo com ideias diferentes, a gente conseguiu chegar no nosso objetivo. E agora que veio a plenária regional.